E está definido os confrontos da Copa do Brasil, oitavas de finais, Flamengo e Palmeiras, mas vai ser um grande duelo, Grêmio e Corinthians, outro grande duelo, créditos ao Seleção Esporte TV, vamos para o vídeo. Então os confrontos ficaram assim, Flamengo e Palmeiras, o jogo que mais promete e menos entrega, né, em termos de qualidade técnica, nos últimos tempos, aqui do nosso futebol. Flamengo e Palmeiras, o jogo que mais expectativa gera e menos entrega, de acordo com a expectativa, tirando uma Supercopa que foi extraordinária. Geralmente são jogos amarrados, de muita marcação. Tem sido assim, tem sido assim e acho que é um dos jogos mais indesejados, no sentido de a torcida do Flamengo, quem você não quer pegar? O Palmeiras. A torcida do Palmeiras, quem eu não quero pegar? Flamengo. E os dois se enfrentaram. Eu acho que esse é o jogo que ninguém queria. E os demais adoraram, né, porque um deles já se mata logo nas oitavas de final. O futebol sádico se diverte. Mas tem um outro lado também disso aí, pensando em rival. Um dos dois vai focar em Libertadores. Vai ter um campeonato a menos. Vai ter uma data a menos para o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Claro que todo mundo quer passar, mas os dois já se enfrentando, eles perdem... Antes do sorteio, a gente falava justamente da vitória do São Paulo ontem no Morumbi. São Paulo que perdeu o Alisson até o fim da temporada. São Paulo e Goiás, Carlos Eduardo Lino. E cirurgia agora, né, o Alisson? Ah, a lesão do Alisson. Estamos rodando a lesão do Alisson. E é ele, não? E cirurgia agora? Não, ele é o jogador fundamental hoje do time. Desde que o Dorival Júnior convenceu a gente de que ele era volante, além de um jogador de armação e ataque como ele era antes, ele se tornou um dos bons volantes hoje do mercado. Volante. Um meia apoiador capaz de marcar, de criar também, de circular a bola. Uma pena que ele se lesione. É, um meia. Eu acho que é porque... É que a gente botou na cabeça que o volante não joga. Não, não. É que a gente botou na cabeça que o volante é o cara que marca. Ponto. Né? Então. Mas não é. O volante joga. Deveria ser. Mais que isso até. E ele é um dos bons jogadores do campeonato. Tremenda perda. Como é que foi a cirurgia dele? Foi agora, né? Não, tá sim. Não, não, não. É... É hoje. É hoje, mas é... Eu acho que ele já estava em cirurgia. Não teve relatos. Ainda pouco eu tinha um relato de que ele já estava em cirurgia. O Goiás é só o nono colocado da Série B. Posso dizer que São Paulo se deu bem no sorteio, na teoria? Se deu bem, pois está na Série B, obviamente, né? Então tem até orçamento de Série B. Preparou um time para jogar a Série B. Mas isso de estar em nono... Ano passado... Está totalmente embolado a Série B. Eu comento a Série B aqui semanalmente. Então o time ganha duas e chega lá no G4. Perde duas. A diferença do quarto, ou seja, do time que está subindo para a Série A, para o décimo quinto, ou seja, quase no Z4, na zona de rebaixamento, são de seis pontos. Seis, né? Dois jogos. Ou seja, estar em nono não quer dizer que está tão mal, não, porque está tudo embolado. É isso. O problema é... A grande questão é estar na Série B, porque você tem orçamento e montou um time de Série B. Ano passado, o São Paulo, atual campeão, pegou o esporte, nessa mesma fase, né? Oitavas de final. Ganhou por dois gols na ida, está liquidado. Perdeu no Morumbis e passou nos pênaltis. Mas é na teoria... O CRB que está aí recentemente, o Palmeiras foi eliminado pelo CRB nos pênaltis também. Claro que não quer dizer nada, é a beleza do mata-mata. De 33 finalizações do Palmeiras, o CRB eliminou o time do Abel Ferreira, no Allianz Parque, nos pênaltis. É só para não deixar passar batido, o Luiz Teixeira, que fez um palpite, botou no Twitter todo. Nenhum? Um qual? O Fluminense Juventude. Parabéns, Luiz Teixeira. Parabéns, Luiz Teixeira. Beleza, grande visionário. Errou sete. Isso. Sete a um. Sete a um. Sete a um, Luiz Teixeira. CRB e Galo. Cara, eu acho que o Galo está no momento de... precisar pegar times menos fortes. O Galo está numa situação estranha, cara. O Galo teve problemas com o esporte no segundo jogo. O primeiro jogo parecia que ok, no segundo jogo se complicou. E o momento do Galo está estranho, cara. Não, mas melhorou já. Melhorou? Patuco em casa, nessa rodada? Não, você viu o jogo. Foi com o jogo. Foi bom o jogo. Foi em Juventude. Foi bom o jogo. É jogo fora de casa. Bernardo entrou bem. Entrou bem ali no meio. Tem coisas a corrigir, mas tem um acréscimo. O Galo estava sofrendo sem jogadores que estavam fora. Isso era importante. Não tinha um lateral esquerda. Tinha que mudar o escapa. Está voltando. Mas, assim, está mal. Está num momento ruim. E é notícia positiva pegar o Série B. Que tem outra questão também desses times da Série B. O primeiro objetivo é voltar para a Série A. Claro que é passar de fase, ganhar um dinheiro na Copa do Brasil. Mas, assim, se o time, por exemplo, está perto ali da Série C, o foco vai ser na Série B. Claro. Vai tentar também a Copa do Brasil. Mas, por exemplo, o Goiás, salvar o ano é subir para a Série A. Então, claro que vai tentar passar, mas tem esse objetivo aí. O Galo está despencando na tabela. Décimo primeiro. Calma, mas é que, assim, voltaram os jogadores, as contratações chegaram, o gol do Júnior Alonso. Tem coisas acontecendo positivas ali, né? Não dá para... Estava muito ruim. Está começando a sair do buraco. Fez um bom tempo no primeiro tempo. Muito bom. Está longe do Galo que foi no começo do campeonato que a gente já viu. Se eu ficar doente, eu não quero o Sérginho vender. Está melhorando. Não vou acreditar no Sérginho. Não vou acreditar. E nesse momento do Atlético... Eu estou olhando todos os exames todos. Não vou acreditar. Ah, estou com febre. Você falou que nesse momento do Atlético, pegar um adversário de menor investimento, apesar de ser um adversário perigoso, ser uma equipe que pode aprontar, não se chega até uma fase como essa de Copa do Brasil por acaso. Se o Galo respeitar direitinho o CRB, ele tem a maior diferença entre todos os confrontos. Então isso aí favorece o Atlético. Entre todos os confrontos, você acha? Claro, claro. Porque o Goiás e São Paulo têm mais proximidade. O Goiás pela tradição. Você quer que o CRB é vice-campeão da Copa do Nordeste, né? Sim, não. Eu não estou dizendo que o CRB é fraco, nem que não mereça ser respeitado. Merece ser respeitado. Estou falando de diferença de investimento e patamar e momento. Mas essa é uma manchete. Você acha que o Galo tem a maior... A maior diferença desses confrontos aqui é CRB e Galo. É, concordo. O resto é que... E Goiás e São Paulo é um confronto também de Série A contra Série B, mas o Goiás tem outro nível de investimento na comparação com o próprio CRB. É isso. O time acostumado a jogar Série A. A gente vê a Série B. Goiás está e fala, opa, esse time vai brigar para subir. O CRB já brigou, mas não é um time habituado a jogar a Série A. Enfim. E o próprio Galo gasta mais do que o São Paulo hoje. Ah, e a manchete é o confronto Flamengo e Palmeiras com cara de final. Cara de um jogo com cara de final nas oitavas. Um dos favoritos já cai muito cedo na Copa do Brasil. Isso é um manchetaço, cara. Botafogo e Bahia. Bahia derrotou o Botafogo no Nilton Santos. Foi lá e ganhou o jogo no Nilton Santos. E esse confronto aí? Time do Rogério Senna e contra time do Arthur Jorge. Você brincou sobre o Flamengo e Palmeiras, que nem sempre fazem bons jogos tecnicamente, pela proximidade das equipes, rivalidade, enfim. Esse, eu acho que talvez seja o jogo que eu espero o melhor futebol praticado pelas duas equipes. Botafogo, Bahia, como você disse, mesmo jogando fora de casa, tenta jogar, times ofensivos, de jogo ser agradável. A única derrota do Botafogo em casa, não é? No campeonato do Bahia, sim. A única derrota. Então, eu acho que é o jogo que eu espero ser mais agradável. Claro que Flamengo e Palmeiras é o grande jogo que eu estou mais ansioso para assistir. Mas o Botafogo e Bahia talvez sejam o que agrade mais, tecnicamente falando. Olha que você está menosprezando o duelo de desesperados, Grêmio e Corinthians. Dois times no Z4 nesse momento. E com aquilo que o Conrado falou da Série B, a prioridade dos times da Série B, ou ficar na Série, não cair para C, ou subir para A. No caso do Grêmio e Corinthians, vai pegar um pouco. Porque, assim, os dois, a prioridade do ano já virou ficar vivo no Brasileiro. Não cair para a Série B. Te pergunto. Só que Copa do Brasil. Os dois gostam de Copa do Brasil. Dinheiro. Dinheiro eu acho que até o de menos para eles, né? Mas essa coisa do Renato adorar Copas, né? Então, é um jogo que, no final das contas... Já vai ter arena? Eles estão falando na arena em setembro, outubro, eu acho. Então, não terá. Eu acho que é outubro. É, porque tem que chegar um equipamento, aí tem que testar 15 dias, vai demorar. Olha só, tema comum. Tema comum. Tema comum, a Fluminense, Grêmio e Corinthians. Além do Brasileiro, eles disputam mais duas competições, Corinthians Sul-Americana e os outros dois, Libertadores. Você está na zona do rebaixamento. É óbvio que a prioridade é permanecer na Série A, óbvio. Mas você não vai falar, esse é esse jogo aqui, eu não vou jogar. Corinthians e Grêmio, cara. Já fizeram duas finais. Sim. Você só não vai fazer nesse ano o que o Renato já fez em outros anos, né? De priorizar a Copa do Brasil. Aí não dá. Porque esse ano não tem como. Não, não tem como, cara. A prioridade é outra. Se ele tiver que escolher, num dado momento, poupar um jogador pela sequência, é Copa do Brasil ou é Campeonato Brasileiro. Se bem que a cabeça do Renato é um troço meio difícil de você imaginar. Não dá para prever. E outra, né? Uma coisa é você estar totalmente afundado na zona. Outra coisa é você ter colocado a cabeça para fora, com água pelo nariz. E aí você acha, ah, acho que dá para arriscar um pouquinho mais, vou botar os jogadores principais na Copa do Brasil e dou a poupada. Pode ser. É, e o quadro mais adiante pode ser um pouco diferente. Ainda há pouco a gente falava desse confronto com Vitória. Já pode mudar um pouquinho o panorama no Grêmio. Pode ser, pode ser que muda. Renato é Renato. Gozado que você perguntou se teria arena. A primeira coisa que eu pensei é, o Grêmio vai ter um centroavante para colocar em campo quando tiver esse duelo? Contratou, contratou lá um gringo. Mas assim, são muitos problemas. Tem um jogador já chegando, o Gemerson chegou. Enfim, tem coisa acontecendo. A falta do Diego Costa, a falta que ele está fazendo é enorme, né? O time tinha encontrado uma forma de jogar ali em volta. Ele estava muito bem, né? Um cara brigador, enfim, sabe jogar, experiente. Para um momento difícil é bom ter um cara assim. Foi um baque muito grande essa lesão do Diego Costa que, enfim, ainda vai demorar um pouquinho, mas ele tem que, quando ele voltar, vai fazer diferença para o Grêmio. O Bragantino e o Furacão, tem favorito nesse duelo? Hoje o Bragantino está jogando melhor do que o Furacão, na minha opinião. Mas, assim, não tem. Não tem favorito. E a reedição é de final de Sul-Americana, recente, né? Então, acho que não tem favorito, não. Um bom duelo. Mas o Furacão é um centenário, né? Bom lembrar, é um time que, na minha opinião, está devendo no centenário. Até em termos de formação de elenco. O início do trabalho do Cuca despertou uma grande curiosidade, uma grande expectativa. Essa expectativa me parece adormecida nesse momento. Com o Furacão. Quais são as datas, desculpe, da Copa do Brasil? Porque isso aí vai impactar muito. A gente está vivendo agora a janela, né? É na semana do 31 de julho e na semana do 7 de agosto. Não sei ainda as datas precisas. Ah, então já pega final de julho agora. Jogos podem ser terça, quarta e quinta. Agosto não tem areta, tá? É, não. Final de julho, início de agosto não vai ter. E, assim, ó. É 31 de julho, 7 de agosto e na semana seguinte já é Libertadores. Então vão ser três semanas seguidas de jogos muito pegados de meio de semana nas Copas, né? Copa do Brasil e na Libertadores. É que o cenário agora está mudando, né? A gente tem um impacto grande de várias contratações, equipes se modificando. E também tem outra coisa. Grêmio e Corinthians, por exemplo, o mando de campo da segunda partida vai interferir muito. Se o Corinthians tiver o segundo jogo dentro de casa, pode ser um outro cenário. Para todos eles tem um pouco isso. Flamengo e Palmeiras em especial também. Tem um detalhe que a produção está me chamando a atenção, no caso de Flamengo e Palmeiras. Eles vão fazer três jogos na sequência. Porque dia 31 e dia 7, Copa do Brasil. E aí dia 11 tem o jogo do Campeonato Brasileiro. Rapaz, quanta emoção, hein? Vão ser três jogos na sequência, cara. Isso acontece direto. Já percebeu isso? Quase todo ano tem isso. Como é comum. É engraçado isso, né? Quando o time se enfrenta em alguma Copa, no meio tem o Campeonato Brasileiro. Não são três jogos seguidos, porque entre um jogo e outro de Copa do Brasil tem Flamengo e São Paulo. Mas, enfim, pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e São Paulo. Mas são três jogos muito próximos. E aí quem que acaba sendo desfavorecido como prioridade? Campeonato Brasileiro, né? Aí o Botafogo adorou esse confronto entre os dois nesse meio. Então, por causa, e o Palmeiras pega o Inter, quando o Flamengo enfrentar o São Paulo nessa rodada específica. Você trocou num ponto interessante. Ah, a gente tá dando como certo que os clubes vão priorizar a Copa do Brasil. Depende. Isso que eu falo, depende. Na mentalidade europeia, por exemplo, eles estariam priorizando o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Eu não sei. Ainda mais um campeonato tão disputado, todo mundo tão próximo. Eu acho que é cedo, cara, pra projetar que a prioridade será a Copa do Brasil. No caso dos dois, os elencos são muito grandes, né? E é possível você fazer uma gestão de elenco pra todos esses jogos aí. Eu acho que do time desse tamanho que tá brigando lá em cima, é claro, eles vão tentar disputar tudo. Mas, vamos dizer aqui, Flamengo. Ah, o Arrascaeta tá com uma dorzinha aqui. Vai enfrentar o São Paulo, né? Que a produção falou, que o Miguel falou. É, Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o São Paulo agora ou vai fazer o jogo de volta contra o Palmeiras? O Arrascaeta vai jogar o jogo de volta contra o Palmeiras. Isso é prioridade. Não tenho dúvida. O nome disso é priorizar. Sim, mas não quer dizer que também não... Você vai largar tudo. Vai largar tudo. Eu acho que cada caso será um caso. Por exemplo, o Índice Grêmio, que vão se enfrentar quinta-feira, inclusive, pelo Campeonato Brasileiro, na Nauquimic Arena. Se eles estiverem numa situação desesperadora na zona do rebaixamento, eu acho que pode ser o contrário. A prioridade pode ser o brasileiro. Eu falei do Palmeiras e Flamengo. O Estevam agora teve uma torção. A volta dele, de repente, pode ser agora no brasileiro ou na próxima semana da Copa do Brasil. Pô, espera o mata-mata aqui. Porque, querendo ou não, no momento é mais importante. No Campeonato Brasileiro você pode recuperar os pontos. O mata-mata, você for eliminado, você está fora. Então, acaba sendo um pouco assim para quem pode. Agora, para quem está lá na zona de rebaixamento, o papo é outro. Mas depende do treinador, às vezes é um jogo fora de casa, aí eu boto mais um volantezinho. Vocês lembram que no ano passado, num calendário nosso que é muito louco, extenuante, estressante, o Abel pegou uma data FIFA, foi para o Catar e, ao que tudo indica, embora ele não admite, assinou um pré-contrato com o Clube Catar e, como alega o Clube Catar, estava cansado com o calendário, desgastado. Olha o que o Palmeiras do Abel vai encarar em sequência. Ele vai pegar, do dia 31, Flamengo-Copa do Brasil. Aí, como a gente debateu, o Internacional, fim de semana. Depois, pega o Flamengo na volta. Aí, pega o Flamengo de novo pelo Campeonato Brasileiro. Aí, pega o Botafogo pela Libertadores. Aí, pega o São Paulo pelo Brasileiro. E aí, o Botafogo de novo. Essa é a sequência. Não dá para escolher. Cara, se alguém sobreviver a isso, assim, mentalmente, parabéns, cara. Você passou em todos os testes de estresse, cara. Olha a sequência. Aí, entra um pouquinho... Cara, eu estou esperando a coletiva do Abel, cara. Olha a sequência, meu velho. Aí, entra um pouquinho do problema que a gente tem de calendário, claro, né? A gente já debateu isso mil vezes e vale debater dez mil vezes. Mas, a gente também tem que lembrar que tem um pouquinho da grandeza do nosso país, do nosso campeonato, de ter tantos times grandes, né? Porque o normal, oitavas de Copa, em qualquer lugar do mundo, é você pegar um jogo tranquilo. Se você é o gigante, num país que tem dois gigantes, tem três gigantes, oitavas de final, você vai pegar um mais ou menos. E aí, dá para você focar na liga. Por isso que é mais fácil. Não, dá para você ir... Se você é o Real Madrid, dá para você ir poupar alguém que está com dor para pegar o Getafe nas oitavas. É claro que isso depende do sorteio. Então, a gente vê que o Palmeiras vai pegar, na Copa do Brasil, um Flamengo, e já na Libertadores, um Botafogo. Isso é porque é a fartura de times grandes e competitivos que tem. E isso é um ponto positivo do nosso futebol. Se o Abel começar a ficar colheira, a cara de estressado, a gente já vai entender a preocupação com o que vem pela frente. É agosto. Agosto é um mês, sempre. Agosto é um mês terrível no nosso calendário. Para eles, né? Para a gente vai ser bom. Claro. Fluminense e Juventude. O Fluminense vai ter o seu primeiro teste mais pesado nessa Copa do Brasil contra um Juventude que acaba de perder o seu treinador. E a gente é curiosa, viu? Opa! Tudo bem? Caiu. Já temos o primeiro rebaixamento do ano. O Rizek, o Rizek foi rebaixado. Será que fica? A primeira queda. Você falou que caiu, mudou de técnico. Quebrou aqui, produção. Já está vindo outro apresentador. É isso. O Rizek ficou meio baixinho aqui. Vou ter que ficar em pé que eu não consigo sentar aqui. Cara, não dá. O meu joelho não aguenta. Mas é o seguinte. Você falou do jogo do CRB contra o Atleta Mineiro, foi isso? Sim. Que foi a maior disparidade. O Lino falou, mas eu concordei. Em tese, talvez a maior disparidade deveria ser Fluminense campeão do Libertadores contra o Juventude, que é o time que veio da Série B. Sim. Vamos propor um intervalo para o Rizek, cara? Vamos chamar um intervalinho para ele. Vamos? Vamos chamar um intervalo. Chama você. E já começa a semana que vem. Esses confrontos aí vai ser de sair com a isca, né? Flamengo e Palmeiras é o maior duelo. Deixe seu joinha ou seu like. Até o próximo vídeo.